Hum, Kobomom Tá na hora de dar uma segunda chance? Eu joguei o Kobomom há praticamente um ano atrás E de lá pra cá o Kobomom mudou muito Literalmente, cara, em um ano muitas coisas podem acontecer E essa pode ser praticamente a minha primeira vez no Kobomom Já que ele mudou completamente Tanto que tem vários pokémons aqui que eu nem lembrava que tinha Tipo o Ratatá e o Kaknia E na minha época nem tinha tanto pokémon inicial assim, cara Olha isso Agora tem literalmente todos Desde Paldeira até Canto Mas dessa vez eu acho que... Eu não sei que com inicial eu vou começar não, cara Eu acho que eu vou numa das minhas regiões favoritas com o Charmander Não, acho que tudo que eu já começo com ele Eu vou ser diferente O meu parceiro no Kobomom vai ser o... Mudkipo Sim, esse carinha aqui E o seu nome, Mudkipo, vai ser... Peraí Mudkipo Sim Eu apresento pra vocês o Mudkipo E ele é um cara muito legal, viu? Eu espero que vocês gostem dele Eu nunca joguei o Kobomomom por muito tempo E parece que eu não fui muito... Como é que eu posso dizer? É... Agraciado com um bom spawn. Porque eu tô no meio do deserto. E o bioma mais perto é uma jungle. E, cara, eu não gosto de jungle. Lá tem bicho. O bicho mesmo. Zumbi. E essa é uma das coisas que o Kobomun é totalmente diferente do Pixelmon. Tipo, é, é. Existe mob do Minecraft normal. Tipo, Lula. Sim, tem Lula. E eu não tô falando de, sei lá... Tem algum Pokémon Lula? Não que eu lembre. E olha só. Aqui eu já tô vendo a minha primeira árvore que eu já vou... Pegar umas madeiras. E agora fazer o mais básico de tudo. Fazer minhas ferramentas e... Mano, alguém me explica por... Tipo assim, é... Por que que eu fiz três picareta de pedra? Eu também não sei, cara. Mas o importante é que se eu quiser quebrar alguma coisa... Eu acho que eu tenho só um pouco de picareta, né, cara? Eu acho que eu não vou precisar de outra, não. E peraí. Eu tô vendo uma coisa ali que... Oh! Interessante. Um templo da jungle. Mas antes disso, será que a gente já consegue evoluir o nosso mudtipo um pouquinho? Ó, tem um Sanchiru aqui. E, cara, o Sanchiru é um Pokémon do tipo Terra. O que dá vantagem pra gente. Inclusive, uma das coisas muito legais do Kabobom é que... Eu posso me mexer no meio da batalha, cara. Isso é muito bom, tipo... Eu posso atacar enquanto eu tô me mexendo igual um Lucca aqui, ó. E ó! Nossa, mano! Caraca, o Mudkipo. O Mudkipo deu hit e kill, velho. Não ganhou XP quase nenhuma, mas... Hum... É, ovelha? Eu acho que... Esse tipo de Pokémon aqui não pode existir, não, né, cara? Então... Nossa, um Tangle aqui, cara. Olha esse Tangle. Nossa, ele é nível 21. Não vi dele, não, mano. É... Ixi. Eu me senti um pouco mal agora. Mas eu precisava de lã. Cara, eu vou ir lá pro templo porque como um Frog Gamer de Minecraft, eu sei que no tempo pode ter diamante. Quer dizer, eu não sei não. Pode ser um efeito Mandela que deu em mim e, na realidade, não ter diamante e eu só esteja falando beceira. O que eu acho que pode ser, mas não custa nada a gente tentar, né? O problema é que aqui é bem escuro e pode ter alguns zumbis aqui. A senha do templo eu nunca lembro, então eu quebro. E a gente consegue ouro, que é muito bom, porque ouro eu acho que a gente pode usar pra fazer Ultra Ball, cara, que é muito bom. Eu encontrei carne podre, mas tanto faz, né? Acabou de passar uma flecha bem do meu lado e, ó, ó, interessante, cara. Consegui ferro pra caramba. Eu devia ter pegado algumas tochas ali, mas eu acho que não precisa, não. É um Joutique. Nossa, Joutique é do tipo elétrico, Mudkip ainda não é do tipo terra. Quando ele evolui pro Mudkipo 2, até porque Marstomp é um nome muito ruim, então Mudkipo 2 eu acho que é muito mais legal. Olha só. Widow? Esse aqui ele vai tomar do Mudkipo, fio. Peraí. Não, não era pra bater em você exatamente, mas eu acho que você viu, né? Ah, e olha só, cara. Eu já tenho um golpe de pedra e um golpe lutador. Mano, isso aqui no Pixelmon não tem não, cara. Parece que, tipo, eu já tô com os movimentos que eu aprendo no nível 0. Mas é verdade. Eu acho que no Cubmon não tem movelline, então como é que eu aprendo os movimentos? Peraí. Ah, olha isso. Dá pra gente trocar os movimentos. Quem dera se o Pixelmon tivesse isso, cara. Ia ser muito mais fácil da gente conseguir as coisinhas. Nossa, já pensou, cara? Não ter que ir atrás de movelline pra colocar ataque? Isso é muito mais prático. Além de que, só com isso aqui o Mudkipo já tá bem mais forte no começo, tipo. O Yamaha é do tipo inseto e voador. Ou seja, um Rockthrow vai dar um dano insano nesse cara. Se eu tivesse acertado, né? Eu acho que isso é um bom ponto. Não, não deu um dano insano na realidade. Eu acho que eu falei besteira. E agora eu me ferrei, porque o Mudkipo tá nocauteado. E o único jeito da gente curar nosso Pokémon é com o Healer, que precisa de nada mais do que diamante. É, eu acho que eu me ferrei. Além de um Max Revive, que a gente precisa de muita coisa. Sério? Que o único jeito da gente curar nosso Pokémon é com isso? Peraí. Na realidade, não. Porque eu posso usar o Revive. Aí o Revive é com mel e esse pó. E esse pó a gente precisa de Revive Web. Que a gente pode conseguir... Bom, eu não entendi muito bem, não. Mas eu acho que eu vou dar meu jeito aqui. Mas é jeito. Vai ter que esperar. Porque é, amigos. Se vocês olharem ali, tá ficando de noite. E eu tenho que lembrar que isso aqui não é Pixelmon, não, galera. Então, ficar de noite não é algo muito legal. Tem até uma ravina aqui que ia ser muito interessante se eu entrasse nela pra conseguir diamante. Mas eu não sei, cara. Eu queria conseguir pelo menos essa Revive Web para a gente curar uma de tipo. E é, amigos. Eu acho que eu deveria me esconder. Porque tem uns amigos ali que eu acho que eles não gostam muito de mim, né? Aquele ali também não. E eu sou jogador de Pixelmon, gente. Eu não sou bom no PVP. Ainda não. E olha só aquilo ali, pessoal. Enquanto eu tava andando, eu achei uma vila. E a vila pode ser a resposta pra isso. Porque eu posso ir correndo pra lá e aproveitar uma das camas dos villages. Aí eu só durmo e passo a noite. Eu acho que é uma ideia muito boa. O problema é que eu tô até com um pouco de fome. Então vai ser um pouco mais complicado que isso. Deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar, tá, tá. Tá, aqui tem uma cama, por favor. Desculpa aí, amigo. Desculpa aí. Vamos lá. Dormimos. Boa, é isso que eu tô falando, cara. Agora que eu consegui dormir, ó. Os bichos já estão pegando fogo. Mas eu tenho certeza que tem uma amiga aqui que eu não vou gostar muito. Tá aqui perto. Ela tem um Creeper. E tá, tem um Iron Golem aqui também. Eu acho que a gente tá tranquilo. Inclusive tem um camelo ali, ó. Olha que bicho bonito. Ah, como é que eu dominei um camelo? É só isso? E aí, meu parceiro? Tranquilo? Olha que cara da hora, mano. Olha que da hora. Agora eu tenho um camelo. Eu consigo andar com um camelo? Não, ele não deixou andar. Mas ele é muito legal. E, ué, mano. Eu não sei o que aconteceu, mas... Ah, eu dormi, cara. Então, pra recuperar a vida dos nossos pokémons, é igual o Pixelmon. Se a gente dormir, a gente consegue curar. Isso é muito bom na realidade. Boa, Mudkip. Agora que o Mudkip tá de volta, eu tenho que ser mais cuidadoso com ele. É o Pidouk da olhinha com o cachorrinho. Até porque eu não quero que ele seja nocauteado de novo. Ih, ó, trigo. Tá, esse aqui é bom. Porque com trigo a gente pode fazer pau. Ih, meu Deus, meu Deus. Amigo, por que você não tá pegando fogo, cara? Alguém me explica por que você não pega fogo. Não, eu não queria bater no camelo, não. Ah, desculpa, amigo. Pera aí, desculpa, amigão. Não era minha intuição, não, mano. Eu não queria bater no camelo. Coitado dele. Olha lá a carinha dele. Agora que o Mudkip tá de volta, ele pode treinar. Mas ele tem que treinar com o pokémon certo. Não dá pra mim tentar derrotar e eu vou me ferrar de novo. Aí é só quantificar de noite. Tipo, ó, Sanchiru tá num nível abaixo do Mudkip. Um Adeguã do Mudkip deveria ser o suficiente exatamente pra derrotar. E o nosso Mudkip pegou a XPzinha e já tá nível 12. Eu quero, pelo menos, evoluir o Mudkip. Deixar ele no nível 16, que é quando ele pode evoluir. Isso não vai ser um problema, porque aqui tá cheio de pokémon do tipo Terra. Apesar de ter Maractus, que é do tipo Grama, e Fidou, que é do tipo Fada. Ó o cachorrinho, cara, que daorinha. Mas eu não tenho Pokébola. Ainda não, porque pra conseguir Pokébola, eu vou precisar daquilo ali. Apricornis. E sim, não foi fácil de achar isso aqui, não. Eu dei uma boa andada, tanto que a gente tá até num bioma totalmente diferente do que antes. E tudo que a gente precisa aqui é aplicar. Pra gente conseguir a nossa primeira apricorne. Eu, sinceramente, não sei como é que eu planto uma apricorne, mas eu acho que dá, né? Dá? Por favor, dá. É, eu não sei se dá, mas... A gente vai precisar plantar, porque não dá pra viver só de procurar, não, cara. Demora demais fazendo isso. Demorou um tempão pra mim achar uma dessa. E essa nem é a melhor. Se eu quisesse uma cor de apricorne agora, ia ser a amarela e a preta. Porque com as duas a gente pode fazer outra bol. Hum, ali tem um bioma de savana, mas não aparenta ter nenhuma árvore de apricorne pra cá. A gente tem que achar outra. E foi a famosa 2x1, porque aqui tem a apricorne branca. Que eu não sei pra que eu vou usar ela, mas eu vou pegar. E também tem mais apricorne vermelha. Daria pra gente já fazer uma pokebola normal. Ou até uma esportibol, que é um pouquinho melhor que normal, né? Ó, exatamente. A gente ia precisar de ferro e de apricorne branca. Eu acho que, inclusive, vai ser a pokebola que eu vou fazer agora. Porque ela é muito mais fácil de fazer. E a gente também economiza uma vermelha. Que a gente pode usar depois. Então é só fazer desse jeito. E a gente conseguiu a nossa primeira pokebola de todas. Eu sei, eu sei, eu sei. Não é uma pokebola muito exemplar, assim. Mas, dada as minhas opções, é tudo que eu tenho, amigos. É isso. Então, com isso aqui, a gente pode capturar um pouco. Não, não. Tô zoando. A gente pode capturar pokémons. Nossa, tem um Yanmega ali. Não, não é o Yanmega que eu tô procurando, não. Eu tô procurando um pokémon bound, de verdade. Pra gente já conseguir ter o segundo Mudkip. Mentira. Outro pokémon, na realidade, né? Eu sei que na savana vai ter muito pokémon elétrico. E eu não sei se elétrico é... Não, não. Elétrico é bom. Agora que eu parei pra pensar e... Ah, eu sei que você é muito bom. Quer dizer, vai ser um obstáculo evoluir você pro nível 20. Mas o Magikarp se virar um Gairas não é ruim, não. Tem alguns Básculins também. Mas não é um Básculin branco, que é o melhor de todos. Porque ele vira Básculin Legion. E se você me assistiu na Poké Squad 4... E se você me assistiu na Poké Squad 4, você sabe que esse carinha é bem roubado, né? Parece que eu achei outra vila e dessa vez é uma vila de savana. O problema é porque, pelo que eu tô percebendo, as vilas aqui do Cabomão são meio... Inúteis, pra não falar outra coisa. Tipo, não tem muito por que eu vim pras vilas. Obviamente que as vilas ainda tem a parte do Minecraft normal, que é conseguir ferramenta com os villagers. Porque, é, é, cadê? Peraí, villager, vem cá. Peraí, vamos ver. Ó, ele ainda dá esmeralda. Inclusive ele dá 6 pães por uma esmeralda e 26 batatas por uma esmeralda. Não, quer dizer, era o contrário. Mas vocês entenderam. Inclusive, nossa, eu vou muito te capturar, cara. O Grow Life, mano. O Grow Life é um dos meus pokémons favoritos de todos. E eu não quero te derrotar, cara. Peraí, eu errei o ataque. Eu quero te dar dano, mas não quero te derrotar. Exatamente. Agora. Grow Leaf, você vem comigo. Vamos lançar aqui a Spot Ball, né? Que é uma pokébola normal, mas um pouquinho melhor. E, ó, capturamos. Agora, a gente tem o nosso Grow Leaf que... Amigão, é... Como é que vai ser o nome de um Grow Leaf? Ele vai ser o Growlithio. E sim, ele vai ser um Growlithio até quando ele evoluir para Arcana. Porque Growlithio é muito bom, né, meu parceiro? Agora, com o Growlithio, a gente pode... Tem um Piduvi ali. A gente pode derrotar pokémons do tipo Grama. Que a gente não pôde antes porque o Mudkipo... Inclusive, peraí. Não vai me dizer que... Ah, mano, o Mudkipo vem andandinho atrás da gente, cara. Que da hora, mano. Vai que o Mudkipo tá com pouca vida. A gente precisava de Berry pra recuperar a vida deles. Peraí. Berry ou de porção. Como é que a gente faz porção? Não é do Minecraft normal, né? Ah... É... Plot Twist. Não dá pra fazer porção. Isso é triste. Eu vi que tinha algumas Berries ali, mas eu não tenho a mínima ideia de que tipo de Berry é. Até porque as árvores de Berries aqui do Cabo Mano não são muito intuitivas, né? E eu acabei de destruí-la. Talvez se eu usar Bonny Mill, será que cresce? Cresce. E... Opa! Perfeito. Isso aqui é Oran Berry. E Oran Berry é uma Berry que recupera a vida. Peraí, mano. Agora você pode falar. Eu tive 1.500 Ki, cara. Fui muito inteligente agora. Agora vamos usar aqui no Mudkipo. Mudkipo Full Life. E, cara, eu já vou aproveitar a viagem, né? Já vamos pegar várias Oran Berry. Inclusive, eu peguei uma... É... É... Uma negócio aqui que eu não entendi muito bem, mas... Eu acho que 45 Oran Berry já é o suficiente, né? Na realidade, 50. Pelo menos até eu consegui um Healer. E aqui também tem... Extra Berry, que é de Poison. E tem mais um Oran Berry aqui também. Parece que tá ficando de noite, então eu vou calmamente... Hum, dá pra me lutear isso aqui. Opa, Esmeralda. Eu não esqueci isso aqui. Parece que, afinal, eu não sou tão Pro-Minecrafter assim não, galera. Eu esqueci de lutear os baús. E eu já me põe em duas vilas. Mas, aproveitando o meu momento Pro-Minecrafter, eu preciso dormir. Bora, bora. Não, não, amigo. Sai, 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 sai. Aí, obrigado. Agora um novo dia, um novo Freezy e novas coisas pra gente fazer. Porque agora que eu percebi que tem Esmeralda, dá pra gente comprar alguma coisinha, né? Inclusive, um Squa... 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 Squacabile. Squacabile. Mano, é um papagaio. E eu vou te capturar, papagaio. Não vai ter jeito não, cara. Ele tem Intimidate, que é uma habilidade muito forte. E você é um papagaio. Então, provavelmente, você é do tipo voador, né? Tipo, eu acho, né? Só que é super efetivo. Então, tá certo? Só que ele desabilitou meu ataque. Ele usou Tormenti, aí. Eu não posso usar o mesmo ataque duas vezes. Filho da mãe. Ah, o problema é que ele é bem forte, então. Eu vou na covardia. Vou lançar Esport Ball. E, Mudkipo, fique vivo, por favor, cara. Fique vivo. Opa. E... Capinama. Capinama. Boa. Conseguimos. Conseguimos. Squacabile. E, mano, o nome dele vai ser... Vai ser o Papapário. Sim. O nome do papagaio é Papapário. Porque eu não sei, mas eu achei legal ficar falando Papapário. Inclusive... Oh, Jiblet. Você tem fraqueza no meu Mudkipo, né? Interessante, amigão. Foi derrotado, né? Que pena. Tem um Grambu aqui que tá com a cara de mal. Olha a carinha dele. A carinha dele andando. Ah, ele andando. O Mudkipo aqui pode ser um deles. Ele tem fraqueza. Então... A gente tem que aproveitar, né? Mais um ataque. E boa, Mudkipo. Derrotamos o Mudkipo. E... Oh, ele já tá nível 14, cara. Tá. Inclusive, o Dunphy dropa a gila. Por quê? Não sei. Mas vamos comer um pouquinho, Mudkipo. E... Tá. Eu tenho que achar outros bichinhos. Inclusive, eu tava procurando uma ovelha pra fazer minha cama. Boa. Ali tem uma caverna que provavelmente seria uma boa ideia, já que... É... Eu não tenho muito ferro, sabe? E, tipo, ferro deve ser muito bom ter. Fazer uma armadura, sabe? Mudkipo 2. Mas o nome dele ainda vai ser Mudkipo pra sempre. E se vocês quiserem que eu... Se vocês quiserem que eu continue trazendo mais vídeos de Kabomom, é só comentar o nome do Mudkipo aí. Comenta Mudkipo. Só isso. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de Kabomom, comenta aí Mudkipo. Sim. Comenta aí no comentário que eu vou saber que vocês querem... E se vocês quiserem mais vídeos de Kabomom, comenta aí no comentário Mudkipo. Que aí eu vou saber que vocês querem muito. E falando em querer, eu acho que eu quero muito que meu Mudkipo evolua. Eu até tinha visto alguns carinhas aqui, tipo... A Nidoran. A Nidoran tem nível 20. E 20 é muito XP. Então eu acho que o Paparaio pode ajudar a gente. Ele pode usar Aerowase. Aerowase é um ataque muito bom porque ele nunca erra, cara. O que é muito bom, velho. Tipo, agora a gente já tá com pouca vida. Aí a gente pode trocar pro Mudkipo. Porque a covardia tem suas vantagens. Aí agora que o Mudkipo tá aqui, a gente pode usar o Adergun. Tomara que ele dê dano, tomara que ele dê dano no Adergun. Nossa, deu um pouquíssimo dano, cara. O Mudkipo tá bem fraquinho. Ela usou Fure Swipe e se voou, derrotamos. Cara, será? Será? O Mudkipo tá no nível 15, cara? Falta pouquinha coisa na carinha dele, mano, não dá, mano, não dá. Tá, beleza, beleza. Ó, nível 15. Falta muito pouco pro Mudkipo evoluir. Tem um bom Falanto ali, mas infelizmente tem bom Falanto. Eu acho que eu não posso te derrotar, cara. Eu acho que eu tô muito fraco ainda. Inclusive aqui tem mais um FEMF. Um FEMF. Interessante, que nem você... Não, não era muito te bater, mas tá no bebo, né? Que o Mudkipo vai te derrotar. Vamos ver. O Adergun. Nossa, o Mudkipo já tá ficando mais forte, galera. Caraca, ele já tá dando um dano bem maior. E, ó, derrotamos o FEMF. Nível 16, Falou, Falou, 16 e... Beleza. Ou seja, a gente pode ver ali no chat. Mudkipo parece estar pronto pra evoluir. Ou seja, é, Mudkipo... Você vai passar por uma fase que você fica bem feinho, então... É. Ah, não, mesmo assim, cara. Ainda tá da hora o Mudkipo, ó. Ele ficou com moicano agora, que da hora. Inclusive, aquilo ali é um baita de um sinal, cara. Árvore de apricórnio, finalmente, cara. Eu já passei esse deserto inteiro e não tinha achado nenhuma. Mas parece que finalmente a sorte sorriu pra gente e a gente pode pegar algumas. Tem três aqui na frente, na realidade. Amarelo e preto, só isso. Ou amarelo e azul claro. Peraí. E esse azul aqui eu acho que é o que eu tô precisando. Porque com ele a gente pode fazer Quick Ball. E, amigos, Quick Ball é muito bom. Inclusive, eu acho que se eu tivesse um machado ia ser mais fácil, mas... Opa. Tá. Eu tô vendo uma aqui que é muito boa já de longe. E... Peraí. Ah, tá. Aquela ali é boa. A preta, cara. Finalmente, cara. A picorne preta é uma das mais importantes. Porque com ela a gente pode fazer o Azul Trabal. Isso aí. Sempre tem duas crescidas, mas essa aqui tem três. Então, eu aceito, né, cara. Inclusive, juntando a preta com a verde, a gente faz a Dusk Ball. Que também é uma Pokébola muito boa. O problema é que ela só funciona em lugar escuro ou de noite. Mas isso não é um problema, na realidade, né? Ela é boa de qualquer jeito ainda. Olha só. A minha coleção de apicorne está ficando até que boa, cara. A gente já tem várias cores. E eu arrisco a dizer que só tá faltando a rosa e a amarela. É isso? Eu não lembro. É que eu não lembro muito bem das cores. E não. Eu não sou o Daltônio. E olha um Taurus, cara. Que bonitinho esse Taurus, mano. Caraca. Ia ser da hora se eu pudesse montar nele. Na realidade, eu nem tentei montar em nenhum Pokémon. Pode ter que consiga. Ó, outro Pamp aqui. Agora que o Mudkipo já tá evoluído, eu acho que o Mudkipo, ele... Ele é bem mais forte. Olha isso, cara. Ele dá quase dois hit KO no Funky. Mas eu acho que mesmo assim, Mudkipo, não seja derrotado o Mudkipo. Nossa, derrotou. Caramba, mano. Tá, beleza. Eu esqueci de curar ele. Inclusive, o Mudkipo já não tava na hora de se aprender um ataque diferente, não, cara. Vamos dar uma olhada aqui. E, ó, mano, ele já tem Surf. Que é um ataque muito forte, mas ele tá com pouco PP. Mas eu tenho uma ideia. Ó, a gente troca aqui. A gente vai pra cá. Aí a gente troca pra cá. Vai pra cá. E vai pra cá. E o Guzão pra cá. Pronto. Recuperamos o PP. Até a gente conseguir um Healer, essa aqui é a minha melhor opção. Isso aqui eu também posso tirar o ataque, né? Mas eu acho que isso não funciona. E, mano, já dá pra me aprender Eficuente. Mano, isso aqui é OP. Caramba, o Mudkipo tá muito forte, ó. A gente pode colocar o Rock Smash, o Rock Throne. Aí a gente tem quatro ataques muito bons. Mas, amigos, é a de noite. Ou seja, tem monstro, então vou fazer uma Speed Jam pra fazer uma cama. Vai ser aqui, aqui, vem pra cá. Ah, não, já tinha uma Prefect Table. Meu Deus, que burro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Dorme. Pelo amor de Deus, eu sou muito gamer. E eu também consegui uma Lumberry. Como que eu consegui isso? Não sei. Deve ser algum Pokémon que dropa. Às vezes tem 10. E aí, amigo? Eu acho que o Sol não faz muito bem pra você, não, né? É, complicado. Mano, e aqui? Eu achei o Wolf. Nossa, o Wolf tá da hora no Cobomão, hein? Mais da hora que eu dou o Pixabon, mano. Não é mentirão. E não acredito. Ah, tá. É um Komala. Por um momento, eu achei que era o Upe. Olha a carinha dele. Ah, mano. Qualquer Pokémon tá da hora no Cobomão. Eu acho que eu tô começando a gostar do Cobomão, pessoal. E isso é preocupante. Eu acho que eu tô começando a gostar do Cobomão. Eu acho que eu tô começando a gostar do Cobomão. Eu acho que eu tô começando a gostar do Cobomão.